Muito bem, e por aqui voltamos a falar também de incêndio, mas de um incêndio a um tremião que aconteceu lá na BR-262, né? E aí o corpo, o quinto grupamento do corpo de bombeiros foi acionado aí para atender essa ocorrência que aconteceu na noite de ontem, destruiu a carroceria do veículo e deixou o tráfico lento lá na BR-262. Quem tem as informações ao vivo, direto das ruas de Três Lagos, é o repórter Alfredo Neto. Alfredo, é com você. É, Israel, incêndio esse que destruiu a carga de eucalipto que seria entregue em uma fábrica de papel e celulose aqui de Três Lagos. Caminhão esse que estava na BR-262, havia saído de uma fazenda na região de Água Clara, estava sentido Três Lagos quando o fogo tomou conta da carroceria devido a um aquecimento na parte dos tambores de freio e pneus se alastrando rapidamente para a carga. A carga de eucalipto foi tomada pelo fogo, o motorista conseguiu estacionar a carreta, desacoplar as carretas do cavalo mecânico e sair do local. Dois caminhões pipas deram o primeiro atendimento, jogando água para tentar controlar o incêndio nessa carga até que o corpo de bombeiros chegasse. Ao chegar no local, pouco se pôde fazer, já que as duas composições dianteiras haviam sido tomadas pelo fogo e a carga foi destruída. Os militares do 5º GBM, junto com os combatentes de incêndio, de uma empresa de papel e celulose e de uma terceira, conseguiram controlar o incêndio e evitar que a terceira carreta e a carga fosse tomada pelo fogo. Agora o caso segue investigado para que sejam levantadas informações do prejuízo e também das causas para que sejam feitos os trabalhos de praxe, tanto da polícia como do corpo de bombeiros e também da empresa, tomadas medidas necessárias para evitar que situações como essa voltem a acontecer. Já que é quase que rotineiros cenas como essa, carretas de madeira que acabam tendo problemas com superaquecimentos de freio ou simplesmente passando por locais que tem fogo na beira da rodovia e esse fogo passando para a carga e rapidamente tomando conta do veículo. Desta vez, o motorista que não sofreu ferimentos e o caminhão reboque conseguiram se salvar. Muitas das vezes, a carga pega fogo rapidamente e o caminhão acaba sendo tomado pelo fogo e também, às vezes, algum curto-circuito no caminhão rebocador acaba incendiando todo o veículo e causando prejuízos como esses em Israel.